Bruno Melo, forró de paredão, sambinho CDs ou a criança estourado Paris, meu amor, eu estou a te esperar Sem você, não sei viver, muito longe de você Paris, meu amor, me diga por favor, onde você está? Faço tudo só pra te encontrar, você fugiu de mim, sem motivo e sem razão Você mora no meu coração Paris, meu amor, me diga por favor, onde você está? Faço tudo só pra te encontrar, você fugiu de mim, sem motivo e sem razão Você mora no meu coração É só me ligar, que eu vou te buscar Em qualquer lugar, com você ficar É só me ligar, que eu vou te buscar Em qualquer lugar, com você ficar É só me ligar Bruno Melo, forró de paredão Taís, meu amor, eu estou a te esperar Sem você, não sei viver, muito longe de você Taís, meu amor, me diga onde está? Faço tudo só pra te encontrar, você fugiu de mim, sem motivo e sem razão Você mora no meu coração Você mora no meu coração Em qualquer lugar, com você ficar É só me ligar, que eu vou te buscar Em qualquer lugar, com você ficar Bruno Melo, forró de paredão Sandrinho Cedês, o Acreão Estourado Bruno Melo, forró de paredão Eu vou dançar forró e curtir a noite inteira Tomando uma gelada com as gatas de primeira Curtindo aquele som que o DJ sabe tocar Nessa festa a farra vai rolar Eu vou dançar forró e curtir a noite inteira Tomando uma gelada com as gatas de primeira Curtindo aquele som que o DJ sabe tocar Nessa festa a farra vai rolar Gastando dinheiro, bebendo cerveja Dançando com as mulher e curtindo com as filhé Eu sou o rei da farra, é só me acompanhar Tenho horas pra sair, mas não tenho hora pra voltar Gastando dinheiro, bebendo cerveja Dançando com as mulher e curtindo com as filhé Eu sou o rei da farra, é só me acompanhar Tenho horas pra sair, mas não tenho hora pra voltar Quem anda comigo, é só me acompanhar Vamos tomar todas, só não pode embriagar Quem anda comigo, é só me acompanhar Vamos tomar todas, só não pode embriagar Eu vou dançar forró e curtir a noite inteira Tomando uma gelada com as gatas de primeira Curtindo aquele som que o DJ sabe tocar Nessa festa a farra vai rolar Eu vou dançar forró e curtir a noite inteira Tomando uma gelada com as gatas de primeira Curtindo aquele som que o DJ sabe tocar Nessa festa a farra vai rolar Gastando dinheiro, bebendo cerveja Dançando com as mulher e curtindo com as filhé Eu sou o rei da farra, é só me acompanhar Eu sou o rei da farra, é só me acompanhar Eu sou o rei da farra, é só me acompanhar Gastando dinheiro, bebendo cerveja Dançando com as mulher e curtindo com as filhé Eu sou o rei da farra, é só me acompanhar Tenho horas pra sair, mas não tenho hora pra voltar Quem anda comigo, é só me acompanhar Vamos tomar todas, só não pode embriagar Quem anda comigo, é só me acompanhar Vamos tomar todas, só não pode embriagar Sombrinhos CDs ou Acreano Estourado Bruno Melo Forró de Paridão Final de semana, eu não fico só Saio na zoeira, eu vou dançar forró Chego lá na festa, não tô mole não Pego uma novinha e danço forrozão Final de semana, eu não fico só Saio na zoeira, eu vou dançar forró Chego lá na festa, não tô mole não Pego uma novinha e danço forrozão Forvinha, safadinha, bonitinha, gostosinha Vamos dançar o forró da pisadinha Forvinha, safadinha, bonitinha, gostosinha Vamos dançar o forró da pisadinha Espero T'llanava Se quero ficar Final de semana eu não fico só Saio na zoeira e eu vou dançar forró Chego lá na festa, não dou mole não Pego uma novinha e danço forrozão Final de semana eu não fico só Saio na zoeira e eu vou dançar forró Chego lá na festa, não dou mole não Pego uma novinha e danço forrozão Novinha, safadinha, bonitinha, gostosinha Vamos dançar forró da pisadinha Novinha, safadinha, bonitinha, gostosinha Vamos dançar forró da pisadinha Tirar pra lá, tirar pra cá Desce, desce, esfrega devagar Tira pra lá, tira pra cá Desce, desce, esfrega devagar Novinha devagar, novinha devagar Desce, desce com você, quero ficar Novinha devagar, novinha devagar Esfrega e esfrega com você, quero ficar Novinha devagar, novinha devagar Desce, desce com você, quero ficar Novinha devagar, novinha devagar Desce, desce com você, quero ficar Sandrinho Cedês, o Acreano Estourado Bruno Melo, Ford de Paredão Eu gosto de beber, com as mulherada, no meio da zoeira, não quero saber de nada Eu gosto de beber, com as mulherada, no meio da zoeira, não quero saber de nada Chego no barzinho, dou um toque no garçom, traz uma cerveja pra gente beber Estou com essas mulheres, onde eu tô de boa, no final de semana, eu não fico à toa Chego no barzinho, dou um toque no garçom, traz uma cerveja pra gente beber Estou com essas mulheres, onde eu tô de boa, no final de semana, eu não fico à toa Olha que tá aqui, Juliana e Rafaela, acaba de chegar a Isabela Olha que tá aqui, Juliana e Rafaela, acaba de chegar a Isabela Mas eu gosto de beber, com as mulherada, no meio da zoeira, não quero saber de nada Eu gosto de beber, com as mulherada, no meio da zoeira, não quero saber de nada Eu gosto de beber, com as mulherada, no meio da zoeira, não quero saber de nada Eu gosto de beber, com as mulherada, no meio da zoeira, não quero saber de nada Eu gosto de beber, com as mulherada, no meio da zoeira, não quero saber de nada Chego no barzinho, dou um toque no garçom, traz uma cerveja pra gente beber Estou com essas mulheres, onde eu tô de boa, no final de semana Eu não fico à toa, chego no barzinho, dou um toque no garçom, traz uma cerveja pra gente beber Estou com essas mulheres, onde eu tô de boa, no final de semana, eu não fico à toa Olha que tá aqui, Juliana e Rafaela, acaba de chegar a Isabela Olha que tá aqui, Juliana e Rafaela, acaba de chegar a Isabela Mas eu gosto de beber, com as mulherada, no meio da zoeira, não quero saber de nada Eu gosto de beber, com as mulherada, no meio da zoeira, não quero saber de nada Eu gosto de beber, com as mulherada, no meio da zoeira, não quero saber de nada Sandrinho CDs ou Acrião Estourado Bruno Melo Bruno Melo Forró de Paridão Forró de Paridão Pega uma gatinha no forró, eu vou dançar Dos passos pra lá, dos passos pra cá Na festa, no forró, até o dia clarear No cheiro da gatinha, eu vou me apaixonar Pega uma gatinha no forró, eu vou dançar Dos passos pra lá, dos passos pra cá Na festa, no forró, até o dia clarear No cheiro da gatinha, eu vou me apaixonar Gatinha, saratinha, bonitinha do papai Cada vez que a gente dança, eu sempre quero mais Gatinha, saratinha, bonitinha do papai Cada vez que a gente dança, eu sempre quero mais Quero mais, quero mais Dançando com você, coladinho é bom demais Chega mais, chega mais No espregue, espregue, espregue com você, é bom demais Quero mais, quero mais Dançando com você, coladinho é bom demais Chega mais, chega mais No espregue, espregue, espregue com você, é bom demais Pega uma gatinha no forró, eu vou dançar Dos passos pra lá, dos passos pra cá Na festa, no forró, até o dia clarear O cheiro da gatinha, eu vou me apaixonar Pega uma gatinha no forró, eu vou dançar Dos passos pra lá, dos passos pra cá Na festa, no forró, até o dia clarear O cheiro da gatinha, eu vou me apaixonar Gatinha, saratinha, bonitinha do papai Cada vez que a gente dança, eu sempre quero mais Gatinha, saratinha, bonitinha do papai Cada vez que a gente dança, eu sempre quero mais Quero mais, quero mais Dançando com você, coladinho é bom demais Chega mais, chega mais Não esprega, esprega, esprega com você, é bom demais Quero mais, quero mais Dançando com você, coladinho é bom demais Chega mais, chega mais Não esprega, esprega, esprega com você, é bom demais Sandrinho CDs ou Acreano Estourado Alô? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas quando eu passo nos lugares que nós dois já percorremos só aumenta mais a minha dor Aí não sei mais o que fazer se no meu coração existe só você Não adianta meu amor não adianta não adianta você me machucar Não adianta meu amor não adianta não adianta você me procurar Não adianta meu amor não adianta você me machucar Não adianta meu amor não adianta machuca agora e depois vem me procurar Te amo demais meu amor você pode ver Já não suporto essa saudade de você Que me domina de um jeito diferente Que só maltrata pensando no amor doente Mas quando eu passo nos lugares que nós dois já percorremos só aumenta mais E depois a minha dor Aí não sei mais o que fazer se no meu coração existe só você Não adianta você me procurar Não adianta você me procurar Não adianta meu amor não adianta machuca agora e depois vem me procurar Ah